Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Salsarica em si, quando fica na via, essa porra vai na pressão Manovia que com a sereca na via, essa porra tá cheio de tensão Elas não acham, é nega que eu passo na via, essa porra ela sempre faz isso Campo sai, Campo sai, Campo sai, Campo sai, Campo sai, Campo cê tá de princípio O Vasco, o Vasco merecia, que eu faço valer a pena Bate, deixa bem tranquila, tu já sabe esse esquema Então Paxa desfazia, olhadinha, rebola do pau Então Paxa desfazia, olhadinha, rebola do pau O Late, o Late, o Late, o Late é boa O Late é boa, e ela fala que queria afudir E que é que... Quanto a noite toda, ela fala que queria afudir E que é que... Lá da gente toda vai Mais jara que engane a posa Vá na rola Cê tá com posa vai Transcrição e Legendas Pedro Negri